Ih, tem alguém tímido aí? Não, não tem não, né, tia Carla? Acho que é impressão nossa, não tem não. Não, tá todo mundo animado hoje. Hoje essa aula vai ser mais do que especial, hein, gente? Todo mundo animado. É verdade. Vou fazer aquela pergunta, tia Carla, quem tá animado aí faz o coração. Só quem tá animado. Faz o coraçãozinho. Faz o coração. Só quem tá animado. Cadê o Lucas? Lucas, Florzinha tá animada, Valentina, Sara, Gigi. Oi, tia. Cadê o coração, Lucas? Pra quem tá animado, Lucas. Tem que fazer o coração bem bonito, hein? Isso! Ai, que lindo. Olha, tia Carla, que sucesso. Legal, gente. Muito legal. Ai, tia Jo e tia Carla, nós estamos muito felizes de ver você. Que bacia. É verdade. Tão bom o meu rostinho de vocês. Que alegria. Ai, que bom. Ó, agora vamos mandar a preguiça embora. O soninho, que agora nós vamos se divertir na nossa aulinha de hoje. Tia Carla entrou mais uma. Acho que é a Sofia. Ih, tá entrando mais outro. É, ih. Oi, Sofia. Adorei lá. Entrou outra, tia Carla. Ih, gatuna. Que linda. Então vamos começar a nossa aula? Vamos, tia Carla? Vamos, vamos lá, tia Jo. Já tá todo mundo animado aí. Oi. Mas eu quero ver mais uma vez. Quem tá animado faz o coração pras tias. Só pra quem tá animado. Isso. Cadê o coraçãozinho? Olha os corações, tia Carla. Lindos, lindos. Amei. Amei os corações. Sofia, que saudade, Sofia. Você tá muito sumida, hein? Então vamos lá, tia Carla. Começar a animar a nossa aula? Vamos. Ó, nós vamos começar a brincar com as nossas mãozinhas. Mãozinhas. Cadê as mãozinhas? Oi, Giovana. Cadê as mãozinhas? Cadê as mãozinhas? A galerinha. Ai, que lindas. Então nós vamos brincar, tá? Cantando com nossas mãozinhas. Fazendo gestinhos. Que vão aparecer na música. Tá bom? Faz o dedinho de joinha pra quem entendeu. Dedinho de joinha. Isso. Oi, Giovana. A Barbie dela, tia Jo. Oi? É a Barbie dela, tia Jo. Que ela tá mostrando. Ah, a Valentina tá aqui no cantinho. Que linda, Valentina. Adorei a arte da produzida. Oi? Quem tá chamando a tia Jo? Fala pra tia Jo. Pode falar, meu amor. Pode deixar o áudio ou não? Por enquanto, pode deixar o áudio, né? Poder cantar e dançarem junto, tá bom? Pode deixar o áudio. Quando a tia for desligar, a tia Jo pede e a tia Carla, tá bom? Tá. Então vamos lá. Com as minhas mãos eu vou fazer Olha as mãozinhas Um avião Um avião Tem que fazer o avião Minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Cadê a barboleta? Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Quem sabe cantar que eu cantei Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? O hambúrguer Todo mundo hambúrguer Quem gosta? Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Cravesseiro Todo mundo dormindo Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Muito bem Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Fazer o que? Peca aí, irmão Ah, tem que lembrar a ordem, hein? Tu é borboleta Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o que? Quem se lembra? É o hambúrguer, né? Hum Muito bem Com as minhas mãos eu vou fazer Por que? Por que? Borboleta Muito bem Isso Muito bem Cadê o joinha? Cadê o joinha? Cadê o joinha? Isso Oi Oi Lucas A sua voz está um pouco baixo Lucas Já não está conseguindo te escutar Fala mais um pouquinho mais próximo Oi 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 família Flor, pode falar Fica mais um pouquinho com a tia Jô Vamos lá, tia Carla Vamos, vamos lá A tia Jô trouxe aqui Para ouvir a tia Carla Vamos lá Vamos desligar agora o microfone Todo mundo Só para ouvir a tia Carla Isso Ó, tia trouxe aqui aquela caixa surpresa Novamente para a nossa aulinha E o que será que tem nessa caixa, crianças? O que vocês acham que tem aqui? Será que tem um hambúrguer, tia Carla? Será? Será que tem o desenho de um animal? Será que tem um desenho de algum animal? O que será que tem aqui, tia Jô? Um objeto? Um bichinho? O que será que tem nessa caixa? Tia Carla, o que será que tem nessa caixa? Tô curiosa Ó, então a tia já vai falar Nessa caixa aqui Tem uma peça de roupa Mas será que é uma roupa de inverno Ou uma roupa de verão? Agora vocês vão ter que adivinhar Porque a tia só vai revelar No final da aula Tá bom? Então ó, vamos lá Lucas, o que você acha que tem aqui nessa caixa? Essa peça de roupa você acha que é o quê? Vamos ligar o microfone Ó, Lucas Lucas, acha que é o quê? Hein, Lucas? Sarinha, o que você acha que tem nessa caixa aqui? Qual é a peça de roupa? É de verão ou de inverno? Oi, Lucas Fala aí Qual a peça de roupa você acha que tem aqui? Inverno Ah, pode ser o quê? É de inverno? Mas o que será que é? Será que é uma calça comprida? Uma blusa de manga Um casaco Meia O que você acha que é? Um casaco Você acha que é um casaco? Vou anotar aqui Vou anotar aqui Lucas acha que é um casaco Vou anotar aqui Lucas é um casaco Isso E a Sarinha? Sarinha, o que você acha que tem nessa caixa surpresa? Pode ser roupa de verão também, hein? Biquini Shortinho Camiseta 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 Anota aí, tia Jô Vou anotar aqui, ó Sara, a camiseta Isso Maria, a flor O que será que tem na caixa? Eu acho que é um casaco Um casaco? Um Tá Valentina É igual eu É igual eu É igual eu Isso 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 E a Valentina Sim Oi, o que você acha que tem na caixa surpresa? Um biquini Um biquini Um biquini? Anota aí, tia Jô Giovana Maldonete Que será que tem na caixa, Giovana? Olha pra mim, tia Jô Olha pra mim Um biquini Um biquini Um biquini Um biquini Uma roupa de verão Um biquini Isso Giovana Muniz Giovana Muniz O que você acha que tem na caixa? Casaco Casaco também Nossa, só tá dando casaco aqui E a Sofia E a Sofia Dantas O que você acha que tem na caixinha? Fala pra tia Fala, Sofia Fala Fala, Sofia Será que tem uma roupa de verão? De inverno? O que será que tem aqui nessa caixinha? O que você acha que pode ter aqui dentro? Olha O Mãe Muniz Tava escorrendo Vergonha Ih, quer falar depois? Tá com vergonha? Então tá bom Depois você fala pra tia, tá? Tá bom E no final A tia vai revelar essa surpresa Será que alguém acertou, tia Jô? Não sei, tia Carla Mas eu já tô curiosa Só vou poder falar também no final da aula Pra eu adivinhar também Que eu quero ganhar também Acertar Ah, tia Jô Vai ser surpresa Só no final Ó, se a tia esquecer de revelar Vocês me lembrem, hein? Tá bom? Vocês me lembrem, hein? Da surpresa, tá? Agora nós vamos para mais uma brincadeira Essa brincadeira É do elefantinho colorido A tia vai pegar um lápis de cor Vai mostrar uma cor A tia vai falar assim Elefantinho colorido Aí vocês vão falar Que cor ele tem Aí eu vou falar a cor E vocês vão pegar um brinquedo Ou o objeto com a mesma corzinha Que aparecia aqui Combinado? Vocês entenderam? 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 Ó, então vamos lá Ó No três, hein? Vamos lá Um Dois Três E já Elefantinho colorido Vocês agora Que cor ele tem? Que cor ele tem? Isso Ele tem a cor Vermelho Vermelho Corram lá Peguem um objeto Ou um brinquedo na cor Vermelha Oi, Lucas Já chegou Você é muito rápido Caramba, gente Muito rápido Já trouxe a espada dele Não tem espada A arma dele A arma dele Very buggy O que mais? Lápia, Giovana O que é isso? Papai Noel? Não, é uma luva de box Não é? Ah, tá Muito legal Carinha trouxe o coração Tia Carro Ah, que legal Coração Sossô 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 Não é? Sá Carinha Eu colhei pra outra Sofia Que legal Isso A mim Muito legal Valentina Acertou Oi, Giovana Tia Jô Agora fala Próxima cor aí Tia Jô Opa Vamos ver Que vai prestar atenção Elefantinho Corrido Elefantinho Corrido Tia O que? O que? Elefantinho Corrido Que cor ele tem? Amarelo Uhul Um objeto amarelo Encara Tia 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 Eles estão muito rápidos Giovana, o que que é, Giovana? Eu peguei o bagulho O que que é isso, Giovana? A capa do livro É um anjinho, Carla, de dobradura Ah, tá Que show Maria Flor, que legal Olha, a capa do livro tem o fundo amarelo Muito bem, Maria Flor Sarinha Parabéns, acertou, Sara Ah, sim Tem um desenho Isso, Lucas Eu vi, Lucas Olha lá, tia Carla Ih, que legal O amarelo do Qualy Da Margarina Qualy Legal Ela achou o bicho amarelo Agora achou o sol Ai, que lindo Muito bem Ó, então vamos continuar a brincadeira, hein Elefantinho colorido Que cor ele é? Qual é? De novo, elefantinho colorido Que cor ele tem? Isso, ele tem a cor? Azul, azul Azul, claro Azul, claro Já está aí, tia Mariana Azul, ó Já estou Hoje Muito bem, Giovana Muito bem, Valentina Maria 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 Muito bem, Maria Lucas Isso mesmo Muito bem Falta mais alguém? Tia Carla Acho que é a Sofia Giovana Giovana Que bichinho é esse? Giovana Maldonete Vamos lá, hein? Precisa na atenção Elefantinho colorido Elefantinho colorido Elefantinho colorido Verde Que legal Que legal Foi rápido Que legal Muito bem, Lucas O Ruth Adorei, Maria Que legal Achei o cartão com a metade da cor verde Que legal Oi, Sofia A Sofia A Sofia Acho que quer falar Quer mostrar o objeto dela Fala, Sofia Vou mostrar A Giovana A gente já também achou o Ruth Que legal Tinha, tinha Só uma pergunta Oi, Lucas Oi, Lucas Ah, Lucas Entendi Carla, a sua outra Aninha tá com o livro na mão É É de uma princesa Que princesa é essa, Giovana? Tem que ligar o microfone O livro da Rapunzel Ah, que legal O livro da Rapunzel Sofia Dantas Quer mostrar o seu objeto agora, Sofia? Eu posso fazer aula Ó, então Vamos para o próximo A próxima cor Vamos Tá bom, Giovana Ó, a tia Ó, a tia vai chamar a próxima cor, hein Elefantinho colorido Que cor é essa? Agora vocês Que cor é essa? Laranja Laranja O coral Vamos lá Cadê os objetos? Ah, que legal Ah, que legal, Lucas Muito bem E a outra A minha Muito bem Ah, que legal, Valentina Dá sim Tô vendo Que o brinquedo tem um pedacinho com a laranja Muito legal Eles são espertos, né, tia Carla? São Eles tão muito rápidos Tá faltando Maria Flor A Sofia Ih, Maria Flor Que legal É um cesto? Uma cestinha? Ai, que legal, Maria Flor Com óculos e tudo, tia Carla É muito chique essa menina Olha Lindo É muito chique essa menina, gente Muito chique Adorei, Maria Flor A cestinha Acertou Eles são muito participativos Sim, nossa Tô amando essa participação deles Eles gostam Que bom Ó Muito feliz Será que todo mundo já pegou, tia Carla? Falta alguém ainda As duas Giovanas minhas Ainda não Giovana Muniz Giovana Maldonete Levantou um pouquinho, né? Esse é minha Cadê o teu, Giovana? Cadê o teu? Tia Carla Que legal Que bichinho é esse? Que bichinho é esse? É um copo É um dinossauro E Giovana Maldonete Trouxe o quê? Suco? Refrigerante? O copo Ah, tá O copo A base do copo é laranja A base do copo é laranja É Vai, tia Ju A próxima cor Vamos lá, hein? Elefantinho colorido Que cor ele tem? Que cor no banheiro E tá fraco A tia vai repetir Pode ir, meu amor Elefantinho colorido Que cor ele tem? Ah Será que eles vão conseguir acertar essa, tia Carla? Hum Que cor é essa, crianças? Preto Preto Ui Será que eu acho que é um objeto preto? Pode ser qualquer coisa Um objeto preto, tá? Muito bem, Valentina O controle O controle O controle O controle O controle O controle Muito bem Gigi, o controle Que legal A outra Gigi também é a Tia Outra Giovana O controle A Giovana Que legal, gente Muito bem Isso Achou o controle Legal Do lado Do lado preto Tia, tia Eu vou falar sério Eu vou falar sério Eu vou falar uma pergunta Oi, Lucas Pode fazer, Lucas Eu não vou poder Ver as slides hoje Ah, porque hoje eu tenho jiu-jitsu Oi, Lucas Repete pra te ajudar, por favor Que eu não te escutei Eu não posso Eu não posso Ver as slides Eu não posso ver as slides Porque eu vou fazer jiu-jitsu Ah, tá bom Você vai agora? Sim Eu tenho que responder Daqui a pouco Ah, então tá bom, meu amor Oi, Maria Flor E o sapato preto Muito bem Giovana Muniz também Acho que quer falar alguma coisa Giovana Aqui tem três controles Hum, nossa Onde não funciona Onde funciona Onde funciona Onde cai Ah, tá Aqui tem dois controles Oi, Luísa Oi, Luísa Beijo Vamos, vamos lá Ó, eu trouxe aqui Elefantinho colorido Que cor ele tem Tem Ó Tia Maraca Marrom Isso Marrom Vamos lá Vamos pegar um objeto Ou um brinquedo Oi, Maria Flor, você coloca a tesoura? Tá bom, Maria Flor. Oi, Valentina, o elefantinho agora, vai ser qual cor, tia Carla? Marrom, não é isso? Marrom, isso, marrom. Oi, Sofia. Pra mim, Giovana, obrigada, adoro esse biscoito. Vira o seu, Maria Flor. Ah, o sapato, né? Que legal, Maria Flor. Ah, o cabelinho da Baby Life de Sara também, ela mostrou o cabelo, né? Marrom, isso aí. Essa caixinha tem algumas coisas marroms. Ai, que legal, Valentina. Legal. Bem, muito bem. Tá faltando mais alguém? Peraí, que coisa aí não me perdoa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Oi, Lucas. Ah, tem os pedacinhos de marrom. Achei, achei. Legal. A parte do desenho, muito bem. Oi, Giovana. A gente tá linda. Mostra, Giovana, Maldonete. É uma sombra marrom. Ih, linda. Linda. Vamos para a próxima, Tia Jô? Vamos lá, hein, galerinha. Quero ouvir todo mundo respondendo a tia. Elefante colorido. Elefante colorido. Que cor ele tem? Que cor ele tem? Que cor é essa, crianças? Deixa eu botar a luz aí. Azul. É, esse é o azul mais escuro. Peraí, agora sim, achei. O azul. Careta escuro. Azul escuro. Azul. Vamos lá, galerinha. Quem mostrar, fala aí pra tia, tá? Tia. Oi, fala. Minha valentina é assim. Ih, já trouxeram. A valentina, Giovana, Lucas. Que legal. Que legal. O que é que é o creme? Cadê, Giovana? Ah, o creme. A embalagem do creme. Muito bem. Que legal, gente. O que é isso, quer dizer? O contador é trigo. O que é isso? O contador é trigo. 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 Mais alguém? E aí, mais? O contador é trigo. A gente vai fazer trigo. Vamos para a próxima cor. A próxima cor, hein? Ah, legal, Maria Flor Muito bem, a tampinha A tampa do hidropô Foi? A caneta, muito bem, azul Pode ir, tia Carla Ó, então vamos lá Elefantinho colorido Que cor Orelhinho Quem sabe? Roxo Isso Roxo Quero ver os objetos Vamos lá, vamos lá, crianças Valentina já achou, Valentina Maleta, que legal Ela é muito rápida Verdade, Sara também já achou Muito bem, Sara Muito bem, Lucas Já achou ali no desenho do estojo Tem um pedacinho ali roxo Que legal Isso, Maria Flor Que legal, achou Muito bem, Maria Flor Oi, Lucas O que é isso? É uma meia? É uma meia? É uma meia? É uma meia? É uma meia, gente É uma meia do meu pai Nossa Que legal, gente Que legal, gente Isso aí, todo mundo participando Oi Oi, Lucas É uma meia do seu ursinho roxo Ai, lindo Seu ursinho Oi, Maria Flor Eu já conhecia Eu já conhecia a Capricorn Conhecia Agora você tá brincando com a gente Que legal É uma meia do seu ursinho roxo Que legal Que legal Vamos lá, então Vamos Elefantinho colorido Que cor ele tem? Que legal Para, para, para Rosa E a minha rosa Ele é a caixa de impressora É rosa Que legal Os botões Olha só Muito bem, Valentina Arrasou no rosa Só isso O rosa O rosa O rosa O rosa O rosa também O chinelo O chinelo, Maria Flor Ótimo, Maria Flor Parabéns Oi, Lucas Oi, Lucas Oi, Lucas O rosa Ah, tem o Legal 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 Legal, Giovana Legal, Maria Flor Ótimo Olha, Maria Flor Giovana achou A panela A Giovana A Sofia, Tchacana A Sofia também achou Objeto com rosa O objeto com rosa A coroa Cadê, Sofia? Que legal Legal, Sofia Legal, Lucas Mas o senhor tem todas as cores Muito legal E também tem o rosa Isso aí Tchê, Tchê Tem várias cores também Que eu posso mostrar Sim Muito legal, Lucas Muito legal E tem o rosa também Que a gente pediu Isso aí Muito bem Ó, vamos lá, hein Elefantinho colorido Que cor ele tem Ó, essa corzinha aqui, ó Verde Verde, é isso? Escuro Verde escuro Oi, Tchê Oi, Tchê Oi, Tchê Ai, que linda Olha, Tchê Azul A Maria Flor Que linda Maria Flor A suculenta Que bonita Essa planta Verde Muito bem Ai, que linda Adorei, Valentina Acertou os desejos Achei Uma bola verde Legal Muito bem Show A Valentina já achou? Sofia Achou A Valentina já mostrou Já mostrou de maquiagem Ah Mostra o seu, Sofia O que que tá na sua mãozinha aí? Na cor verde Mostra, Sofia Mostra, Sofia Vai, mostra Mostra, minha filha Ah, um copo Legal Giovana É Muito bem Cadê Giovana Muniz? Ah, é um bichinho Tem a cor verde É isso, Giovana? É, né? É Ah, legal Maria Flor Pode ir, meu amor Pode ir, meu amor Vai lá, bebê Tia Carlinha Oi? Tá com o meu amor Maria Põe a embalagem de um produto verde Tia Carla Que legal, Sara Ah Legal Tia Jo Aqui acabaram as cores Ainda tem alguma aí? Aqui também já acabaram Tia Carla Não tem mais cor também, não Ah, então agora nós vamos Para uma outra Brincadeira Essa brincadeira Tem noção de direita e esquerda Ó, direita Eu escrevo com a minha mão direita Ó, direita e esquerda Vocês vão Desenhar agora, ó Um coraçãozinho Na mãozinha esquerda Peça uma ajuda em casa aí Para o papai Para a mamãe Para a vovó Para desenharem um coração Na mãozinha esquerda Vamos lá Para a gente brincar Cacá, eu já tenho O meu, ó O coração É essa, mãe Ih, que show, Tia Jo Vamos lá Ó, meu coraçãozinho Quero ver o de vocês, hein? Eu quero ver Ó, quem fizer o coração Mostra na tela Para as tias Tá bom? Para a gente saber Quem está fazendo o coração Na mãozinha esquerda Pede ajuda aí Tá bom, Marinha? Espero Esperando Vamos lá, hein? Pode fazer do jeitinho de vocês Isso, Sara Na mãozinha esquerda Muito bem, Sara Sara já fez Valentina Muito bem, Mocina Que lindo Que lindo Giovana Lucas Valentina Caprichou também Giovana também Aí, Lucas Sarinha já fez Lindo Maria Flora Arrasou no seu coração Isso aí Vamos lá Quero ver Todo mundo Cadê o coraçãozinho? Olha o meu coração 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 Isso aqui A Sofia fez Carla Que legal, Sofia Tá geladinho Lindo É, Maria Flora Eu vi Ela tá comendo pipoca Eu quero pipoca, Sara Também quero, hein, Sara Guarda a minha pipoca aí, hein Todo mundo já fez de coração? Ah, Giovana ali Já fez Eu não vi o da Giovana Muniz É Ela tá mostrando Tem uma que tá mostrando na tela Está lindo Ó, então agora Nós vamos começar Ó, batendo palmas Todo mundo Batendo palmas Isso Agora todo mundo Fechando a mão esquerda A mãozinha esquerda Isso Abriu Fechou Batendo palmas Fechou a mãozinha direita Abriu Batendo palmas Agora todo mundo Limpando o vidro Com a mãozinha esquerda Limpando o vidro Vamos limpar o vidro aí Agora com a mãozinha Isso Com a mãozinha direita agora Todo mundo Escovando os dentinhos Com a mãozinha direita Escovando os dentinhos Cadê a mãozinha direita? Isso Batendo palminhas Agora vamos, Sô Jô Muito bem Agora vamos fazer de conta Que estamos no banho Vamos lavar o cabelo Com a mão esquerda Isso A esquerda Do coração A mãozinha Tendo palmas Agora todo mundo Colocando a mão direita No nariz Bota a mão direita No nariz A mão direita Não tem coração não A mão direita Isso Olha as palmas Pra ver que ele tá batendo palmas Forte Agora a mão esquerda Na cabeça Mão esquerda Na cabeça Isso Oi Lucas Oi Lucas Oi Lucas Eu posso tirar Ele já tá saindo A tinta Daqui a pouquinho você tira O meu também tá saindo Tá bom? Pra você não perder a brincadeira Muito bom Muito bem Muito bem Que legal Eles arrasaram Né Tia Jô Agora vamos Isso Agora vamos cantar Uma musiquinha Que fala de esquerda e direita Quero ver se vocês aprenderam Todo mundo cantando Dançando É só seguir a mãozinha Quando falar direita É a mãozinha que não tem o coração Quando falar da esquerda Já sabe Vai pro lado Da mãozinha que está com o cor Não Então vamos lá Quem quer dançar Faz o dedo de joinha Deixa eu ver Quem quer dançar Faz o dedinho de joinha Com a mão direita A mão direita Peguei você Muito bem Vamos lá Deixa eu tomar Um Dois Três Três Já Vamos lá Pra frente Pra trás Vamos lá Pra frente Pra trás Tocando o chão Ó Ó Esquerda Direita Direita Vamos voar Esquerda Direita Vamos voar Esquerda Direita Direita Tocando o chão Tocando o chão Tocando o chão Vamos voar Esquerda Para o chão Temje que dar a respeito Tocando o chão 兒 Direita Vamos lá, esquerda, direita Direita Vamos lá, esquerda, direita Enxerga as mãos, esquerda, direita Tocando o chão Tocando o chão Tocando o chão Olha a mão de baixo Lá lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá lá Uhul Crianças, eu agora vou revelar o segredo da caixinha O que será que tem aqui? Tchã, tchã, tchã Vamos lá, hein Deixa eu ver Quem acertou? Pode lembrar a escolha primeiro deles Pra gente relembrar quem foi a escolha Isso O Lucas foi um casaco Certo, Lucas? A Sara acha que tem uma camiseta A Maria Flor acha que tem um casaco também A Valentina Meida acha que tem um biquíni A Giovana... A de cabelo curtinho Maldonete A Muniz Muniz A Muniz do cabelo curtinho Ah, tá bom A Muniz escolheu o casaco E a Maldonete escolheu o casaco E falta o Sofim escolher A Sofim escolheu ainda Vamos, Sofia O que será que tem na caixinha? Uma blusa? É Blusa? Tá, anota aí, Tia Jô Blusa Ok, anotado Vamos lá, hein Agora, hein Ih, quem será que acertou? Vamos lá Vamos desvendar o mistério É o casaco Casaco Uhul Eu acertei, né? Não precisa ficar triste Na próxima aula, quando tiver uma brincadeira Tá bom? Vai participar de novo Vai ter mais uma chance Tá bom? Isso Várias crianças acertaram Legal Muito bem E agora Vamos cantar uma última musiquinha E vamos nos despedir de vocês Né, Tia Jô? É verdade Agora essa musiquinha, ó Bastante animação Vamos mexer o corpo Quem tá sentado Pode levantar pra dançar Tá cuidado aí em casa Direito Vamos lá Vamos se machucar, tá bom? Todo mundo dança Quero quem vai dançar mais, hein É a nossa última musiquinha Na nossa aula agora Vamos lá Contando até três Um Um Dois Dois E Ah Isso aí Todo mundo dançando, hein Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Ele agora O ela agora Eu gosto Pop 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 Assim é bem melhor Pézinho O pé O pé Põe o pezinho Põe o pezinho Põe o pezinho Pra frente Balançando o pé Ele agora Pop 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 Assim é bem melhor Ei Cabeça Põe a cabeça pro lado Põe a mãozinha pro lado Põe o pezinho Assim é bem melhor Cabeça pro novo Pap E телca pro lado Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pro lado Ele agora andi Põe a mãozinha pro lado 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 такое Corpinho. Do lado. Do lado. Balançou. Ai, que fofinho. Assim é bem melhor. Balança o corpo, gente. Não pode ficar parado, não. Isso. Assim é bem melhor. Ei! Uhul! Que lindos! Arrasaram, hein? Pularam pra caramba. Lindos, tia Jô! Será que eles querem falar alguma coisa pra se despedir? Valentina Almeida. Quer dar tchau pros amiguinhos? Quer falar alguma coisa? É, Valentina? Oi? Sim, tia Jô. Oi, Maria Flora. Maria Flora, eu amei te ver, tá? Ó, tenho muita saudade de você. Adorei ver você participando da aula, tá, meu amor? Beijão. 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 Adorei te ver. Lucas, quer falar alguma coisa, amor? Eu quero. Lucas, quer falar alguma coisa? Vai falar alguma coisa, Lucas? Pra se despedir dos amigos? Lucas caiu, tia. Saara, quer falar alguma coisa, Sarinha? Tem que ligar o microfone. Pra tia já te escutar. Quer falar alguma coisa, Sarinha? Pra se despedir dos amigos, das tias. Pode falar. Pode falar. Liga o microfone pra te escutar o ouvinha. Fala o que você quer. Ô, tia, eu quero falar um negócio. Aí, tia Carla. Pode falar, meu amor. Fala, Giovana Maldonete. É... Tchau. Tchau, minha linda. Tchau. Tchau, gatinha. Participou, dançou, parabéns. Tchau, tia Carla. Obrigada. Um beijo. Tchau, tia Carla. Fala, Valentina Almeida. Você falou o que é pra tia Jo, Valentina? Tchau, tia. Tchau. Oi, Giovana. Tchau. Oi, Giovana. Arrasou também na participação. Tchau, tia. Tchau, Guilherme. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia, tia. Tchau, família Tia.